Aos homens, aos homens! Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carnes, rua Brumenau 181, Veneza 2, Belo Horizonte 341, centro da Ipatinga e Diamantina 208, em frente a Caixa Econômica, 3617-2282, Claudinho Carnes. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Açougue do Claudinho, higiene, qualidade, nota bio, carnes dos melhores frigoríficos do Brasil, carne, bovina, suíra, aves e carneiros, atendemos bem, pra atender o ano inteiro. Açougue do Claudinho, Brumenau 181, Veneza 3, 617-2282, Belo Horizonte 341, em Diamantina, em frente a Caixa Econômica, no centro da Ipatinga. Em Ipatinga, militares receberam denúncias de tráfico de drogas e fizeram uma operação na rua 439, no Planalto 2. Foi abordado o morador Ailton de Lima Gomes, 75 anos, e com ele encontrados algumas porções de maconha e durante buscas realizadas em uma área na mata dos fundos da casa dele, os militares encontraram uma barra grande prensada e uma pequena porção da mesma droga. Ailton Lima, encaminhada da delegacia de plantão em Ipatinga para as providências da polícia civil. A participação do segundo sargento Clipel, conduzido com o cidadão e pelo que consta o boletim de ocorrência, tráfico de drogas. Tivemos alguns denúncias anônimas com o apoio da comunidade e conseguimos realizar a abordagem e foi apreendido dois tabletes de maconha e também mais duas buchas e alguns outros materiais. Foi feita uma campana e a gente conseguiu ver toda a movimentação e no momento que o indivíduo estava fazendo a traficância, nós conseguimos abordá-lo. E diante da hipótese de flagrança, a gente fez a busca domiciliar na casa dele e encontramos os demais objetos. Então agora ele vai pagar perante a justiça pelo delito que ele cometeu. Nós iremos ouvir, é um direito dele. O que é o seu nome e o seu endereço? Ailton de Lima Gomes, Planalto 2. Aconteceu que eu fui abordado na minha casa pela equipe do Tiãozinho, deu alegando que eu estava traficando droga e infelizmente eu sou usuário de droga. É o direito deles, se eles tiveram denúncia, eles foram verificar, eles só acharam, então não acharam balança, não acharam dinheiro, porque realmente, entendeu? Deu conta para mim fumar, porque eu sou usuário, sou um cara tranquilo, é pai de família, tem esposa, tem três filhos, entendeu? Mas é isso mesmo, né? A gente perdeu, fazer o quê? Após denúncia anônima relatando que uma mulher estaria promovendo o tráfico de drogas na rua João Antônio da Silva 161, no bairro Walter Garcia, na cidade de Vargem Alegre, os militares fizeram uma operação na casa da suspeita, a Cacilda Maria dos Santos, 43 anos. Os policiais depararam com diversos usuários nas proximidades. A denunciada foi abordada e informada sobre a denúncia. Ela então negou e permitiu a entrada dos PMs em sua residência. Foram localizados dentro de uma embalagem de achocolatado, 144 pedras de crack prontas para o comércio, além de sacolas de chup-chup para embalar entorpecente. Cacilda Maria, que tem antecedente por receptação de veículo furtado, ainda tinha em seu desfavor o mandato de prisão em aberto. Em depoimento, ela contou que estava sem dinheiro e trouxe a droga do estado do Rio de Janeiro para comercializar em Vargem Alegre. Recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e também foi cumprido o mandato de prisão. Militares acionados em uma residência no córrego Vargem Grande, na zona rural da cidade de Braúnas, onde, segundo a vítima de 43 anos, indivíduos durante a madrugada invadiram a sua casa. Furtaram vários produtos e o veículo celta de cor prata, placas HJN 0877. Durante a operação de cerco na região, os suspeitos foram localizados e detidos em Empatinga, sendo um adolescente de 15 anos, Romário Garajal, de 18, Brando Pereira, de 19 e Kétali Nayara, de 18 anos. O carro e os produtos furtados foram recuperados. Mais detalhes com o repórter Jota Passos. Uma operação da Polícia Militar que perdurou por várias horas, logrando êxito na captura. Quatro pessoas, veículo recuperado, produtos recuperados, a participação do segundo sargento, Irlan. Mais uma vez da Polícia Militar, dando aí a pronta resposta. Nós deparamos com o veículo e conseguimos prender um autor maior e um menor no interior do mesmo. E ali eu vejo quatro. Participaram também. Os outros dois foram presos no local onde os produtos foram encontrados. O menor, em parlamentação, assumiu a autoria do furto, relatando que estava cobrando um vacilo do proprietário, que é conhecido dele, e que esse proprietário estava devendo um dinheiro ao menor. Ele foi no local, não encontrou o proprietário e aproveitou e fez o furto. E estava em companhia de outros comparsas que ele não quer dizer quem. E ele relatou onde os objetos estavam escondidos. Foi onde, no contato, no local, nas residências, foram presos os demais autores por receptação. Quais são os crimes que eles cometeram, de acordo com a leitura da Polícia Militar? O furto, a residência, a receptação, tem droga que foi encontrada no local, quantidade razoável de craque, aparentando craque, dinheiro, e estão sendo conduzidos por vários crimes. Participação de um conduzido, acusado de ter participado desse furto na zona rural de Braunas. Meu nome é Breno, eu sou de Timóteo, nem conheço esse menino que está do meu lado, não sei de nada, simplesmente assim. Eu peguei uma carona com esse menino aqui, dentro do carro, na hora que eu estava saindo, a polícia prendeu nós, só que eu nem conheço esse menino aqui não. Onde você estava quando você pediu carona para ele? Canaã. E ele estava indo para onde? Para onde ele estava indo, eu não sei, eu pedi uma carona, eu nem conheço esse indivíduo aqui não. Mas você pediu carona para ir para onde? No mesmo lugar que eu estava indo, eu vim me encontrar com minha mulher. A participação da genitora de um dos autores desse furto na zona rural em Braunas. Você é surpresa com o comportamento do seu filho? Estou surpresa, que eu vou na fazenda dele, passeio, tomo café com ele, converso, sou muita amiga dele, não podia ter acontecido isso com ele. E seu filho tem qualidade dele? Vai fazer 16 anos, moro aqui em Patinga. Você vai sempre Braunas na fazenda da vítima? Vou na fazenda dele, vou na casa da minha sogra, que todo mundo, a família, são todas reunidas na paz. Aí juntou mais um vagabundo aqui, o menino tirou ele da cabeça, foi fazer isso. Eles não podiam ter feito isso com ele, ele não merece. Meus meninos não têm precisão de roubar, que graças a Deus, dou eles do bem e do melhor. Eles fazem isso. Não, eu estou com vergonha. A vítima é coisa boa, pessoa excelente. A justiça de Coronel Fabriciano julgou e condenou três pessoas ontem pela morte do Jorge Cárcio Cesário Gomes Santos, 31 anos. Foi encontrado morto no dia 27 de janeiro de 2017, dentro da cela 12 do Bloco B, enforcado e pendurado na janela com um lençol no pescoço. No primeiro momento, o caso foi registrado como suicídio, mas durante as investigações da Polícia Civil, o crime foi desvendado e os suspeitos identificados. Os condenados vão cumprir as penas em regime fechado. Wilkerson Felipe de Souza, 22 anos, Alex Júnior Ferreira Soares, 23 anos e Tales Soares Andrade Quirino, de 21. A sentença foi proferida no início da noite de ontem pela juíza de direito, Érica Clemente Xavier. Condenou Wilkerson a 16 anos e 4 meses de prisão, a mesma pena para Tales Soares. Alex Júnior, condenado a 19 anos e 3 meses. Os condenados se encontram recolhidos em Paba Valadares e Coronel Fabriciano. Os advogados de defesa não conseguiram a absolvição dos réus, tendo o conselho de sentença acatado das qualificadoras, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O promotor Carlos Roberto trabalhou na acusação, representando o Ministério Público. E os advogados Tiago Xavier, Bruno Luiz e Carlos Francisco defenderam Tales, Alex e Wilkerson. Repórter Adair Alves. Ao zumbi, ao zumbi! Açougue do Claudinho, Brumenau 181, Veneza 3617-2282, Belo Horizonte 341 e Diamantina, em frente à Caixa Econômica, no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma saco gata! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto